Eu não queria ser chato, mas eu vou ter que dar uma reclamada. E afinal de contas, meus amigos, o Santos ganhou, aleluia, salve, aleluia, salve, o Santos ganhou, finalmente. Está respirando na Série B, o resultado é importantíssimo, três pontos importantíssimos. Entendo que talvez um pouco do péssimo futebol apresentado tenha a ver com a pressão, os jogadores se sentindo pressionados. Fizeram a zero o gol do Endel, que já estava merecendo um gol porque ele tinha feito uma partida anterior muito positiva. E parece um acerto da diretoria vinda desse centroavante, que tem mais mobilidade, é mais jovem do que o furte, do que o bigode. Foi o destaque do Santos. Mas assim, eu entendo a pressão, entendo a necessidade de vencer, apesar de dar um desconto também pelo fato de Ah, o psicológico de um time tão experiente, com tanto cara rodado, não é o Jair que está sentindo, não foi o Souza que sentiu, não é o Sherman que sentiu, são os caras experientes. Então eu dou esse desconto pela pressão, mas é preciso ressaltar que o time fez um jogo horroroso de novo. Se fosse por desempenho, era agradecer o Carilli pelos três pontos e mandar embora. Era. Mas eu duvido que vai acontecer. Porque não se admite o Santos fazer um gol numa bola que sobrou para o Endel. Foi nada construído, viu? Foi nem um lance orquestrado pelo time, pensado, não. Uma bola que o Endel brigou, deu um chute lá, bonito e tal, foi um a zero. Depois disso, meus amigos, depois que estava um a zero, o Brusque, que estava só se defendendo, resolveu jogar. Ele resolveu jogar. E teve chance. O Brusque, que está na zona de rebaixamento, aquele time que a gente tinha amassado no primeiro turno aqui, resolveu jogar. E se é um time melhorzinho, tinha empatado e virado. Olhando para o desempenho do Santos, se é um time igual a Ponte Preta, por exemplo, tinha empatado e virado a partida. E o Carilli, antes do jogo, teve a desfaça até dizer, não, fizemos uma semana de treinos muito boa. O sujeito é um completo desconectado com a realidade. Ele disse que fez uma semana de treinos muito boa. Para apresentar isso aí. E com jogadores novos. Com o Endel, apresentando rendimento melhor. Com o Juliano, já disponível. O La Quintana, que estreou. E dá para entender por que o Bragantino não ficou com ele? Porque ele corre bastante, né? Mas é o que errou de passe bobo. É aquela história de um jogador que corre muito e pensa pouco. Ele é um pedrinho melhorado, talvez. Claro que também era a estreia. Claro que ele também está sendo treinado pelo Carilli, que é um treinador que não tem o menor tino para desenvolver jogadores, sejam eles jovens ou um pouco mais velhos. O Carilli não lapida jogadores. Ele não tem essa qualidade, nem tem essa capacidade. Então também doeu esse desconto para o La Quintana. Mas ele botou velocidade, pendurou o lateral esquerdo do Brusque com pouco tempo. E o Santos não explorou aquilo, né? Nem o Carilli para chegar nem fala assim, vai para cima ou eventualmente trocar ele de lugar com o Guilherme, que é mais experiente para o Guilherme ir para cima para tentar acabar a expulsão do cara do Brusque. Nem isso, né? E foi um jogo que os senhores viram. Eu não preciso dizer. Os senhores viram o jogo. Não precisa ser nenhum gênio. Para perceber que o Santos não jogou bem de novo. E eu inclusive fiz questão... Aliás, lhe demos sorte. Ainda demos sorte, sabe por quê? Porque o Ituano meteu 3x2 no Mirassol. O Santos passou a classificação aqui, ó. O Santos foi a 43, lidera. O Novo Horizontino 43, mas ainda vai jogar. Mas passamos à frente e o Vila Nova já tinha jogado e tal. O Mirassol perdeu, ficou com 42. Então ainda a gente dá... O campeonato é tão ruim, isso que eu falo para vocês. O campeonato é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Mirassol, que estava lá na frente, perdeu para o Ituano, que estava lá atrás. E o Santos tomou canseira do Brusque. Agora, desculpa, o Mirassol perder do Ituano, o problema é deles. Nós somos o Santos Futebol Clube. A gente tinha que apresentar um futebol melhor do que esse que foi apresentado contra o Brusque. E aí eu vou para a estatística desse jogo. Vou lá na estatística desse jogo, que eu nem tinha visto, sabe por quê? Porque eu estava no aniversário da minha sobrinha. Eu vi o jogo praticamente todo lá, no Premiere, na festa. Aí eu cheguei em casa, eu coloquei na bandeirante, se tive que tirar logo, porque eu vi o Ronaldo Giovanelli. Aí eu não tenho a preocupação nenhuma em ferir a ética, porque ele não é jornalista. Então, assim, não dá para chegar o cara, porque ele é amigo do Carilli, dizer por causa de uma jogada assim, olha, o Santos é bem treinado. Para quem fala que não é bem treinado, só na cabeça dele que é bem treinado. Coitado do meu amigo Rafael Oliveira, que tem que dividir bancada com um sujeito corporativista desse. É corintiano, como o Carilli é amigo corintiano dele, e veio falar uma bobagem dessa, defender colega. Aí eu tive que tirar da bandeirante, desculpa, fui para a TV Brasil. Aliás, na TV Brasil tinha lá um outro rapaz também, que falou, não, que a torcida só se preocupa com o resultado, vai ficar... Não conhece a torcida do Santos. Dizer que vai acalmar, porque ganhou o jogo, é não conhecer a realidade do Santos. Nessa hora a gente tem que acender uma vela para o Cabral Neto, do Sport TV, que lá de Recife entende tudo o que acontece no futebol brasileiro. A sorte é que tinha a Brenda, que eu infelizmente não sei o sobrenome dela, a Brenda, a menina que estava comentando, na TV Brasil, com lucidez disse, olha, jogou mal de novo. Como eu tinha escutado a Fabiola lá, no Premiere, também falar a mesma coisa. Para vocês que são machistas e acham que mulher não pode comentar o futebol. Então só esse detalhe, porque assim, comecei no Premiere, passei rapidamente pela bandeirante, porque quando eu ouvi o Ronaldo Giovanni falar isso, eu tive que tirar. E terminei na TV Brasil, agradecendo a Brenda ter se manifestado a respeito desse jogo. Da próxima vez, prestigiem a TV Brasil, especialmente se a Brenda tiver a comentarista, porque a menina narradora, eu não conheço ela, não lembro o nome também, se soubesse, falaria. Então, prestigiem a TV Brasil, né? E outras opiniões. Como eu estava na festa, eu não fiquei vendo a rede social, né? Não sei como é que estava lá no Threads, como é que estava no Blue Sky, o pessoal falando sobre o jogo. Mas eu pedi um depoimento do Danilo Rattori, o menino de fora da vila, que foi ao estádio, gravou um vídeo aqui pra mim, no Canal 10, pra nós, ele que tem o canal dele, eu já até vou botar o link na descrição aqui do nosso vídeo, no comentário fixado do canal do Danilo. E ele deu um depoimento que, pelo que eu vi, bate com tudo o que eu penso e o que eu vi sobre a partida. Mas rapidamente, antes de fazer a abertura e chamar a participação do Danilo. No jogo foram 10 chutes do Santos, 8 do Brusque, no gol, 2 do Brusque e 3 do Santos. Ou seja, a nossa diferença ofensiva pro time que está lá na zona de rebaixamento foi isso daqui. Demos 2 chutes a mais e 1 certo a mais. E vocês sabem como terminou a posse de bola do jogo? Um doce pra quem adivinhar. 53% de posse de bola pro Brusque, 47% de posse de bola pro Santos. Esse é o time bem treinado, segundo a visão do Ronaldo, ex-goleiro. Eu gostava dele quando ele tocava rock, Ronaldo e os impedidos. Era melhor tocando rock do que comentando. Porque goleiro bom ele foi, né? Olha, que dureza, meus amigos. aí ele vai ter mais uma semana pra treinar, pra pegar o América. E aí a pergunta que fica, será que vai melhorar? Porque quem que vai ter de diferente? O Yusufa pra entrar, o Yusufa pra entrar no time? Será que o Luan Pérez estreia? Bota 3 zagueiros e tal? Será? Porque assim, foi horrível, horrível o jogo. Ótimo resultado, ótimo. graças a Deus que ganhou. Repito, numa situação ideal, era agradecer o resultado e mandar embora, porque o time não melhorou em nada. Nada, vez nada. Mas a diretoria do Santos não tem coragem de fazer isso. Então vamos abrir o vídeo, vou chamar o Danilo e vou dar depois aqui o meu pitaco final sobre esta partida. Meus amigos, um grande abraço, de volta. Pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944 13997827308 conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Isatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 1330201877, conheça mais da Isatec, também nas redes sociais no final deste vídeo tem mais recados. E agora, direto de Joinville, parabéns ao torcedor do Santos que esteve presente em grande número, pelo menos isso, pelo menos os jogadores entregaram pra essa torcida uma vitória que já tá valendo ultimamente, pelo menos a turma não ficou decepcionada, o ingresso valeu, e o Danilo Rattori tava lá e mandou este vídeo direto das arquibancadas fazendo uma análise também sobre o jogo. E depois o Danilo eu volto aqui pra completar o nosso bate-papo. Vamos acompanhar. Saudações, Alvinegras, Alex Frutuoso, amigos do Canal 10, diretamente da Arena Joivini, com a torcida jovem ao fundo, e os jogadores saindo, o Santos fez por 1x0, num jogo em que o Santos não jogou bem, mas achou um gol de um Endel Silva, um golaço, uma bela bola no ângulo, e aqui fica uma observação, é o primeiro jogo que eu tô vendo no estádio dessa Série B, e é impressionante como o Santos é nitidamente mal treinado e como isso fica visível mais do que pela TV, quando você vê esse time ao vivo, são muitos buracos, muitas falhas, e é diferente do time do Brusque, por exemplo, que é um time nitidamente fraco, é um time que tecnicamente não consegue acertar passes, não consegue fazer jogadas, mas os jogadores sabem o que tem que fazer, o Santos não, o Santos não parece que sabe, a bola do primeiro tempo, por exemplo, o Reiner e o Laquitana estavam sempre livres, porque a marcação era dedicada ao Guilherme e ao Escobar, então o Santos não tinha jogadas pelo lado esquerdo do seu ataque, na direita conseguia, mas era o Reiner, e o Reiner quando pegava a bola, tentava o drible, tentava o passe, e aí sempre fazia coisa errada, tentava o drible ir pro lado errado, tentava o passe, errava o cruzamento, então, um jogo em que o Santos nitidamente, demonstra que não tem um treinamento adequado, que não tem um treinamento tático, que os jogadores não sabem exatamente o que tem que fazer, no segundo tempo isso fica claro novamente, quando o Carilli faz as substituições, coloca Patrick, coloca Otero, coloca do bigode, William, e Furt, e Rodrigo Ferreira também, porque o Reiner já tinha tomado o Amarelo, então, o Brusque muda a marcação, deixa o Patrick livre, porque o Patrick também nitidamente está fora de foco, fora de forma, fora de ritmo, e o Santos, ainda assim, não consegue fazer jogadas, porque tenta pela direita com o Otero, e o Otero está muito bem marcado, então o Santos conseguiu criar um pouco mais no segundo tempo, teve o começo do segundo tempo melhor, algumas jogadas foram criadas, algumas bolas que iam no Guilherme, por exemplo, que ele tentava levar para dentro de fundo, mas não tinha aquela ultrapassagem, não tinha aquela jogada, não tinha um treinamento específico, então, era um time que não conseguia fazer um ataque organizado, e tomava contra-ataques de um time que estava perdendo, é algo inadmissível, é algo que a gente viu contra a Ponte Preta, o time vencendo e tomando contra-ataques, é algo muito ruim, então, do gramado, dá para ver isso muito nitidamente, fica aqui o ponto positivo que foi a presença da torcida aqui na Arena Joinville, maioria Santista, poucos torcedores do Brusque, torcida jovem presente, e o Santos conseguindo aí esses três pontos, acho que salvam o Carilho, mas o desempenho continua não sendo o ideal, abraço aí amigo Alex, abraço aos amigos do Canal 10. Obrigado Danilo pela participação, já participou com a gente, já esteve com a gente aqui em lives do Canal 10, e mandando esse vídeo especial lá direto, nosso correspondente no sul do país, o Danilo Rattori, muito obrigado, e concordo 100% com o que ele disse, aliás, prestigiem, se inscrevam lá no canal do Danilo, meninos de fora da vila, esse aí sofre, a gente sofre aqui perto, imagina eles que estão fora e vê o Santos de vez em quando, vai jogo no Paraná, vai jogo em Santa Catarina, está sempre por lá, tá bom? individualmente, o Brasão salvou o Santos em algumas bolas, se não fosse o Brasão, olha, e o Endel pelo lance do gol e por brigar praticamente sozinho, porque o Guilherme foi muito mal no jogo, o La Quintana, dentro daquilo que a gente esperava no primeiro tempo, mas aí ele tem aquela parceria com o Reiner, aí fica difícil, talvez com o Sherman ali, que tem um raciocínio mais rápido e tal, pudesse funcionar melhor, o Guilherme foi muito mal, o Juliano foi muito mal, o Pituque e o Schmidt fizeram de sempre, eles não conseguem fazer o time andar, porque não é característica deles, o Santos precisava ter alguém, o Juliano joga enfiado na frente como um segundo atacante, ele não organiza o time, isso não é nem por culpa dele, é mais o pedido do Carilli, então, assim, o Brasão eu gostei, o Reiner péssimo, o Rodrigo Ferreira entrou depois porque teve o cartão do Reiner, aliás, achei que ele fosse sair até no intervalo, o Jair errou algumas jogadas, mas se recuperou em alguns lances de velocidade e tal, tinha ficado fora, o Gil também acho que não comprometeu, o Escobar tem aquela regularidade, ele é um jogador que não empolga, mas também não entrega o ouro, eu acho que o Santos podia estar desenvolvendo aí o Souza, mas enfim, como eu disse, o Pituca e o João Schmidt naquela atuada de sempre, mas o Pituca pior do que o Schmidt, ao meu ver, o Juliano péssimo, entrou o Patrick no lugar dele, que não fez nada, aliás, dessa vez, o Carilli escalou do jeito que ele tinha pedido por avisar do Marcelo Teixeira, só que aí, quando ele bota o William Bigode e o Fute, ele abre o Patrick para compor a linha de quatro no meio de campo, lá, Quintana correu muito, como eu disse já, o Otero entrou no segundo tempo, no lugar dele, com aquela condição de passe que ele tem e tal, tentou reter um pouco mais a bola, o Wendel foi o destaque, o Fute entrou, e eu não entendo quando o Carilli, o Santos precisa de velocidade, ele bota o centroavante só para fazer pivô e prender a bola, Guilherme péssimo, o William Bigode não fez muita coisa, entrou e tal, e o Carilli, é isso que os senhores já sabem, né, enfim, é este técnico que o Santos tem, é o que ele pode entregar. Então agora a gente vai acompanhar os outros jogos aí, Havaí Esporte, Ceará e Operário, América e Guarani, Curitiba e Novo Horizontino, Botafogo e Goiás, Ponte Preto e Chapecoense, e claro, no próximo vídeo eu volto aqui fazendo o React, aquele análise que vocês gostam, o que o Carilli fala, eu fico assim, pensando, meu Deus, não é possível um negócio desse, né, vamos ver o que ele vai dizer de bom, e ainda nesse final de semana tem aquele vídeo especial da base, tá certo? Mas aproveitem, né, o Santos ganhou pelo menos, pelo menos, desgosto a gente não passa, não fica alegre, fica satisfeito com a vitória, mas sem aquele brilho, né, ainda tomando o sufoco do 18º colocado do campeonato, e rezar pra que algo mágico aconteça contra o América, que é um time muito mais forte, tipo, sei lá, acertar um gol com um minuto de jogo, algum pênalti pra nós, é o América T2 expulsos, sei lá, e alguém acertar um chute de fora, se é um 2x0, aquelas coisas que tem sido a marca registrada do Santos, sob o comando do professor Fábio Carilli, o amigo do Ronaldo Giovanelli, tá bom? Falei aqui também nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.bif, no WhatsApp, 11987984884, 11987984884, se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira em loco com o meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, e dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, e se quiser também, torne-se membro aqui do Canal 10. Se puder, participe do nosso canal no WhatsApp, do nosso canal aberto, eu deixo a descrição no vídeo aqui, nos nossos vídeos, deixo a descrição, na descrição o link, para você participar do canal, estamos também no Threads e no Blue Sky, me procurem por lá. Tá bom? Ainda falaremos mais sobre o Santos neste fim de semana. Por enquanto era isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.